A tarifa do pedágio, ou melhor, dos pedágios das estradas de São Paulo sofrerá um aumento de até 4,4% a partir de segunda-feira, 1º de julho. O reajuste foi publicado ontem no Diário Oficial de São Paulo. Os pedágios das rodovias dos Tamoios Carvalho Pinto e Dom Pedro I, que cortam a região do Vale do Paraíba, serão reajustados. Na rodovia dos Tamoios, o valor da tarifa base da Praça de Jambeiro será de R$ 5,50 e da Praça de Paraibuna será de R$ 11,70. A tabela com as novas tarifas está disponível no Diário Oficial do Estado e na página da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, artesp.sp.gov.br.